Olá, Artes da Dulce, hoje venho-vos mostrar o projeto da agenda para 2013. Já há algum tempo tinha prometido, mas só agora é que consegui concluí-lo. Este projeto eu decorei-o com estes papéis da DCWV, que comprei na Manuela, na Marinha Grande, na Criatividade Ilimitada, e são os papéis que têm veludo, alguns deles, não todos, não é? Como mostrei, é este, este aqui, esta flor também é de veludo, e o papel da capa da minha agenda. Eu praticamente usei, pelo menos, uma folha de cada design. Traz 48 folhas, duas de cada, e é um papel muito bonito e uma coação bastante bonita. Temos aqui a agenda, o tutorial também já está disponível no meu blog, ou através do meu e-mail, no meu blog, Artes da Dulce, acedem lá aos tutoriais e têm lá o tutorial e podem pagá-lo logo através do Paypal. Se não quiserem, ou não tiverem cartão para pagar através do Paypal, mandem-me um e-mail para dulcecodinha.com a dizer que pretendem receber o tutorial da agenda, ou qualquer outro tutorial. Depois eu mando-vos o meu NIP, quando vocês me enviarem o comprovativo da transferência, eu enviar-vos o tutorial logo de seguida. Portanto, vamos passar aqui à minha agenda. É uma agenda bem grandinha, não tem muita coisa, mas é uma agenda composta. Eu também não coloquei muita coisa, também para deixar que a vossa imaginação criasse por vocês. Portanto, como vêem, eu decorei-a toda com o mesmo papel. Aqui à frente, só coloquei aqui um apontamento a dizer agenda. Esta agenda não vai dar só para 2013, porque o calendário pode-se tirar e podem utilizá-la outros anos. Ela é toda feita de cartão, eu utilizei o cartão cinzento, com 2 milímetros de espessura. Fiz aqui uma pequena pega para fechar a minha agenda, deste lado, e tenho aqui outra deste lado. Esta não vai estar no tutorial. Esta foi colocada aqui à própria da hora, porque eu coloquei aqui uns ímãs debaixo do papel, para fechar esta parte. Só que, como decidi colocar aqui muita altura, os ímãs não fechavam. Não fechavam, porque o que utilizei foi estas placas de ímãs, que não têm tanta força para aderir, não é? Elas, sem estas coisas aqui, sem este tag aqui e este, o ímã fecha. Agora, com toda esta parafernália, eles já não fecham. Portanto, tive que arranjar uma solução para fechar, mas no tutorial eu coloquei estas molinhas de ímã, uma aqui e outra aqui, tá? Coloquei duas aqui, para fechar. Portanto, coloquei duas neste papel, ou seja, as fêmeas neste papel e os machos aqui deste lado. Portanto, podemos já começar por aqui, onde temos o calendário, janeiro de 2013, em que recortei esta pequena moldura. Eu aqui, como estes papéis, como esta coleção não trazia pré-cortados, nem tinha nada de pré-cortados, eu não quis estar a recortar flores dali. E, então, aproveitei que tinha aqui ainda uma coleção do gráfico 45 do Malon Rouge, e retirei algumas imagens lá. Isto é uma moldura que tinha lá, aqui dentro tinha, acho que tinha o Charlie Shablin, que eu coloquei mais à frente. E aproveitei a moldura, que colei num braço de papel, e onde fiz estas pequenas ranhuras para introduzir o calendário. Portanto, à medida que os meses vão passando, vão podendo substituir o vosso calendário aqui. Se não quiserem fazer estas ranhuras, também podem utilizar aqueles cantinhos transparentes, ou não, conforme o calendário que vocês forem aqui utilizar. Eu com o tutorial vou disponibilizar, em princípio, este. Mas, eu vou deixar, se vocês não quiserem este, podem ir à net e colocar calendário 2013, e aparecem-se várias opções, e podem imprimir. Se quiserem, por exemplo, colocar um maior aqui, eu deixei esta opção aqui mesmo, deixarem um calendário maiorzinho, podem colocá-lo, e aí podem usar os escandos das fotografias, e colá-los já à medida do calendário. Eu colei o meu calendário em cartolina, para ficar mais resistente, claro. Aqui, esta é uma imagem também desses papéis do gráfico 45, em que eu cortei um pouco a senhora, para colocar aqui uns pequenos papéis, para servirem de, podemos colocar aqui uns apontamentos, ou aqui fotografias, porque esta agenda, portanto, há também para podermos usar como mini álbum. Aqui, eu cortei duas ranhuras no papel, onde tenho este tag, e este aqui, que é desdobrável, e que eu só decorei a parte da frente. Estas, aqui, estas pecinhas que eu tenho nas tags, são de um cortante do Timold, que eu vou buscar. São deste cortante, é esta pecinha aqui, onde tem vários, tem aqui outra, outra pega, e aqui, algumas etiquetas, e um tag. E eu fiz, para aqui, para estes tags. Portanto, esta, é uma das páginas, que fica por trás da capa. Depois, abrimos aqui, onde temos logo, aqui uma bolsa, onde podemos colocar, os nossos recibos, para pagar as contas. E aqui, temos, umas folhas em branco, para podermos, escrever, o que, precisamos de comprar. Uma lista de compras, e assim. estes são, papéis, de impressora, papéis simples, que eu cortei, nesta dimensão. Aqui, esta senhora, recortei também, de uma coleção de papéis, penso também, do gráfico 45, já não me lembro, nem sei que coleção é esta, já perdi a emoção. Eu fui recortando, de alguns papéis, que me sobravam das coleções, fui recortando imagens, para poder aplicar aqui, na agenda. Portanto, eu recortei-a, e ela, só está colada aqui de lado, e em baixo, para poder, levar aqui, os papéis. Agora, abrindo a nossa agenda, aqui na primeira página, temos um envelope, onde podemos guardar aqui, os cheques, ou até mesmo, dinheiro. Aqui, tem espaço, para colocar, as fotografias, por exemplo, querem andar com as fotografias, da família, dos filhos, dos irmãos, dos pais, e, tem espaço, para isso. Aqui deste lado, temos aqui, quatro bolsas, em que cada uma, tem, o seu tag, são quatro bolsas, na diagonal, e, todas com, o seu respectivo, tag, ou marcador, como queiram, como é, como queiram chamar. E todas, têm também, esta pequena etiqueta, que eu deixei aqui, em branco, para poderem escrever, por exemplo, se quiserem colocar aqui, uma fotografia, poderem pôr a data, ou o nome da pessoa, que está na fotografia. Deste lado, é um pequeno livro, em que eu, coloquei aqui, os outros meses, do calendário. Portanto, aqui estão, os outros meses todos, do calendário. Tá? E aqui, tem um pequeno tag, com uma pequena bolsa, podemos escrever, e podemos guardar aqui, algum apontamento. aqui, a parte de trás, da minha primeira página, esta flor, como eu vos disse, em veludo, aqui a mesma coisa, esta página também, este papel, é todo revestido a veludo, o desenho, aqui dentro, coloquei, umas folhas com linhas, para poderem fazer, um pequeno diário, um apontamento, sei lá, o que quiser. Aqui, é o quadro, de recados, tem um médico, dia tal, a hora tal, chego aqui, e ponho um apontamento, e deixo aqui, para ficar, bem visível. Aqui coloquei, uns autoclantes, a dizer, recados, e este, é as costas, de uma, de uma bolsa, que tem, outro tag, bem grande, que também, podem escrever, atrás, podem colocar, fotografia à frente, podem guardar aqui, uma série de coisas, tá? Aqui é mais, um pequeno livro, em que, eu, coloquei aqui, uma bolsa, de um lado, e do outro, e aqui está, o nosso, Charles Champlin, e coloquei, uma folha de linhas, também, aqui, no meio, desta capa. Deste lado, temos a nossa, última página, em que tem, um tag, aqui embaixo, nesta bolsa, e atrás, tem, outro tag, assim, bem grande, que, é, do tamanho, da bolsa, tá? Aqui, temos mais, uma parede, em que, podemos colocar, várias fotografias, eu coloquei, vários clipes, coloquei, estes pequenos, estes pequenos, pedaços, de papel, com cartolina, e podemos, colocar aqui, fotografias, recados, apontamentos, o que nós, imaginamos, aqui, deixei um espaço, para a caneta, coloquei aqui, uma pequena, peça, de papel, para poderem, colocar a caneta, e deste lado, temos, a agenda, semanal, começando, claro, para o mês, de janeiro, até ao mês, de dezembro, estas folhas, são destacadas, portanto, vamos dizer, que vou passando as semanas, podem arrancá-las, e, a nossa agenda, acaba, aqui, nesta página, portanto, penso que, esteja uma agenda, bem funcional, eu, como já fiz uma, para mim, não vou ficar, com esta, vou colocar, esta à venda, no meu blog, para já, e agora, queria-vos dizer, que, vamos ter a aula, no stream, não é? Sabem, todos os tutoriais, que eu faço, eu, dou a aula, no stream, portanto, eu vou, amanhã, eu não posso, dar a aula, nem, este sábado, portanto, amanhã, que seria dia 1, seria não, é, dia 1, sábado, que é dia 3, não posso, dar a aula, porque, este sábado, eu, vou dar a aula, para a Marinha Grande, portanto, em princípio, se, nada, se nada, houver de contrário, a aula, deste tutorial, ficaria marcada, para dia 10 de novembro, também, é um sábado, dia 10 de novembro, aqui, eu vou alterar, o horário, da aula, e vou alterá-lo, para as 6 da tarde, e vou dizer, porquê, é que, várias pessoas, que me compram, os tutoriais, trabalham, ao sábado, à tarde, ou, tem, coisas, para fazer, ao sábado, à tarde, e, tem, pedido, se não houver, a possibilidade, de alterar, a hora, da aula, visto, que é sábado, no dia, é domingo, e, em princípio, as pessoas, terão, de folga, eu, vou alterar, para as 6 da tarde, a aula, de sábado, porque, às vezes, aparecem dúvidas, que podem logo, tirá-las, na altura, em que, está, a assistir, à aula, e, depois, assistindo, à gravação, já é mais difícil, conseguirão, tirar, as dúvidas, não é? Porque, já não os dou lá, para responder. Portanto, se não houver, nada em contrário, sábado, dia 10, de novembro, às, 6 da tarde, vamos fazer, a agenda, e, vou utilizar, estes papéis, da graphic 45, a lady diary, para fazer, a outra agenda, tá? Estes papéis, eu já tenho, há algum tempo, por isso, eu não vou, pôr disponível, numa blog, estes papéis, para vocês, porque, não tenho, o suficiente, não consegui, arranjar, quantidade suficiente, para ficar, para mim, para eu, fazer a agenda, e para, vender, a coleção, porque, só consegui encontrar, a folha, não consegui, encontrar, em bloco, por isso, vocês vão ter, que fazer, com, outro tipo, de papéis, ou, se encontrarem, ou, se tiverem, estes papéis, façam, que, vai ficar, uma agenda, fantástica, tá, portanto, não se esqueçam, artes da Dulce, está lá, nos botõezinhos, de cima, tutoriais, clicam lá, procuram o tutorial, agenda, e pagam, pelo paypal, se não quiserem, assim, mandam um e-mail, para, dulcecodinha, arroba, botmail.com, a dizer, que, pretendem, receber, o, o tutorial, da agenda, eu mando-vos unir, vocês pagam, fazem transferência, mandam-me o comprovativo, da transferência, por e-mail, e eu, de seguida, mando-vos, o, o, o tutorial, e, para assistir, em dia 10 de novembro, às 6 da tarde, à construção, ao começo, da construção, da agenda, para 2013, porque, ainda vamos fazer, várias aulas, com esta agenda, porque ela, é bem demorada, de fazer, tá? Portanto, por hoje é tudo, espero-vos, dia 10, às 6 da tarde, e até lá, um beijinho grande.